Esse é o nosso evento bem-estar, desenvolvido pelo sócio cultural, convidando o nosso fitness. Muito bom, muito obrigada. Olha que lindo, beleza. Falta o fitness, segundo. Olha que lindo, a vez está firme. O pessoal tem que vir aqui, ó. Felicidas do Conselho. O Brasil é uma bomba, para dançar, isso aqui é bomba. Para balançar, isso aqui é bomba. Para mexer, isso aqui é bomba. E a mulherada se joga assim, 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 assim. Todo mundo, uma mão vai na cabeça, uma mão vai na cabeça. Isso é uma prática que é possível ser feita. É uma questão de treinar, de envolver, tomar esse cuidado. Muitas forças, porque essa bola, ela é bem pequenininha. Mão esquerda, agora com a mão esquerda. Lá na frente. Ó, eu tenho que poder atender a todos vocês. É o mínimo que a gente pode fazer, tá bom? Obrigada. Obrigada.